olá a gente fez todos bem vindo para mais um vídeo do nosso canal hoje gente olha que coisa inusitada isso mesmo arioré sendo afaltado e acompanha o nosso vídeo vou tentar mostrar o que der pra vocês tá bom compartilhe esse vídeo pra mais pessoas que devem conhecer o nosso cantinho para quem não conhece o nosso arioré é um intervalo de um apartado da cidade bem afastado mas está sendo afaltado para a nossa comunidade vai ficar pra história né nazaré e aí o 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 15 dias que eles passaram jogando essa água velha preta e agora estão jogando de novo. Estão lá em frente à casa do papai. Eles estão jogando só de um lado, que é para o outro lado ficar livre. Aí ali tem mais uns moços marcando. A rua lá da minha irmã já colocaram asfalto, já está inaugurado, um caiu já lá de moto. Olha lá eles espalhando. E aqui o povo já está tudo arrumado para o dia dos pais. Hoje é dia dos pais. Dá tchau, gente! Tchau! Tchau! Um beijo! E eu vou tomar banho para ir para o nosso dia dos pais. Vou gravar lá também o nosso almoço do dia dos pais. Os moços que estão asfaltando aqui, hoje é domingo. Lá eles já pararam o trabalho, deixaram as máquinas aqui. Ali tem um caminhão. Esse caminhão é aquele que joga aquele negócio velho preto, é? É, Agatha? Esse é aquele que joga aquele negócio preto? Ou é de água? Eu acho que é esse, gente. Acho que não é esse que joga, não. Esse joga aquele negócio velho preto. Que está aqui na estrada que eles jogaram hoje, ó. Aí ele já está interditado. Aí vão asfaltar só até aqui, passando a casa do meu pai, ó. Só até ali, ó. Aí o carro passa e já vai tirando tudo. Eles estão fazendo um lado. Acho que aqui quebrou uma máquina e eles pararam. Deixa eu mostrar as máquinas de pertinho. Olha lá. Eu não tenho o que explicar porque eu não entendo nada. Lá em cima fica o motorista. Eu acho que aqui... Aqui que fica o pinche, é, Manoel? Não, isso daí é que... Que mói, Manoel, que é uma terra de... Eu botei em cima de uma porta no lado, não? Que mói? É. Aí fica essa terra pretinha aqui, ó. Aqui que faz a mistura da terra com o pinche, sei lá. Acho que é. Pra estar jogando. Depois eu vou mostrar a máquina trabalhando essa máquina aqui pra vocês verem. Aí virando aqui já tem essa outra. Essa aqui é aquela que vai, ó. Não sei se é roladeira o nome. Eu acho que é. Essa vai passando depois, no final. Ela vai só passando que é pra endurecer. Essa é toda fechadinha. Pelo jeito tem até ar-condicionado. Pelo jeito não tem, ó. Acho que aquilo ali é o ar-condicionado dela. Ó, tem na frente e atrás. A parte de trás são quatro. Hã? É? Depois eu vou mostrar. Quando ela estiver ligada, eu vou mostrar pra vocês, gente. Um que, ó. Aí a parte da frente tem uma. Essa é a que mistura as terras. E essa daqui é a que passa finalizando. Eu acho que é roladeira, seladeira. Não sei como que é o nome. Todo mundo de buchuchê já tá comendo bolo. E olha lá. Continua a confusão. Olha aí, filha. Olha aí, filha. Olha aí, filha. Morreu. A gente ganhou. Outra, tá sabendo? O papai vindo assistir também, ó lá. Estão derramando tudo. Meia dúzia trabalho. Mãe, você não vai wayar? Já vai, 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 vai. Olha aí, eu vou ir mais um dia, hein? Eu já vi o barulho, que ele está atrasado. Já vai, já vai, já vai. Hã? Vamos lá, já vai. Minha mulher é aberta, não vou pegar a façoeira, não. Bora, vamos lá. Vai, voltou. Vamos lá. Ai, eu vou. Faz até 10. Meia dúzia trabalhando e trinta curiosas. Vovô, pra onde você vai, moço? Vem. Agora ele só espalha isso aí e passa aqui. É isso aí, eles vão já botar isso aí. As duas tá com isso aí, né? Tá. Ele vai derrubar da outra também? Vai. Mas como? Derrama e... É pro lado. Ah, olha, chega, levanta, você viu a frente. A palma. Aqui até os cachorros vistoria, né, Nel? Ele é o prefeito, né? Quem? Não parece tão simples, hein, né? Não. Cozinha de galinha. Não fala não, tá filmando. Oh, que graça. Deixa eu focalizar lá o prefeito. Fica ruim, não foca, né? Olha de longe. Ah, agora focou, mas é do lado do papai. Bem do meio, né, Nel? Cadê meu dedo, Nel? Não parece, Nel? Não, Nel, cadê? É lá, o prefeito, ó. O de azul. Do lado do papai, de perto do divané. Olha como que treme. Mas não é, meu irmão, que tá tremendo tanto. Ó. E aproxima e fica. Vuvu, vem pra cá, vem. Ó, até o Vuvu. Vuvu. Essa daí espalha, é, Nel? Essa daí bota na caçamba. Ah. E a caçamba derrama ali. Vem, meu filho, vem. 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 E aí Né Zé? Ai eu perdi Tem muita gente que está só desenhando para a polícia aí, né? Hã? Tem? Pintar a cara de preto para não ser reconhecido, então. É, não, é uma coisa que mais de boi. A noite nem parece direito a cara dos indivíduos, né? Hoje em dia, hoje em dia pega tudo. Vocês querem terminar hoje, né? Terminar hoje é, vai embora. Já é mais de seis horas, gente, e eles resolveram finalizar. Então, infelizmente, as imagens não vão ficar 100%, porque já está muito escuro. Tem esse carro que está clareando, algum celular, e estamos aqui. Mas vou mostrar até o finalzinho para vocês aí, eles finalizando o asfalto aqui no Arioré, Pará. E é isso aí, gente. Vamos ver eles trabalhando. Isso aqui vai ficar para a história, porque eu acho que ninguém imaginaria que um dia isso iria acontecer. Mas, graças a Deus, estão asfaltando. E isso é melhoria aqui para a comunidade e para todo mundo aqui, né? Então, vamos ficar com essas imagens aí. Desculpa a escuridão. Mas é porque eles estão finalizando agora. Então, é essas imagens que temos. Eu pensei que esse monte de homem era para ficar olhando, não é não. Olha lá, coitados. O olho dele é espalhando. Eles têm que ir espalhando tudo depois, certo? Não, é caso que quando a máquina para assim, sempre dá um defeito, entendeu? Isso aqui é a vontade de terminar. Que hora que é essa, hein? Já é tarde, né? Seis e quarenta e oito, Manel. Já? Seis e quarenta e oito. Nossa. Amanhã de dia, mostra direitinho. Não sei se você mora ou não. Não. Aí é só para uma manhã de manhã para ver como é que... O prefeito ali acompanhando. Vai molhando. Vai molhando, né? Aham. Vai molhando. Acho que é seladora, não é? Vai molhando para aquele negócio aí, passando em cima. Essa parte aqui já está dura, que foi feito o meio-dia, né? Aí passa bem na pedida. Então, aqui. Aham. Prome? Eu estou... Prome de passar. Vou passar isso aqui, né? Ó. Hoje que dá mesmo, hein? Não é, o trabalho deles. Tem que ir empurrando tudo que vem pra cá pro outro lado. A katsamba já é ali dentro, mistura aí que eles põem na água de mão e joga. Só nós mesmo, viu? Olha lá, encostou, ó. Vai derrubar areia lá dentro daquela máquina pra misturar com o outro. Vai derrubar. Vai derrubar as ruas na água. Vai derrubar as ruas na água. as últimas imagens é que eles estão finalizando agora à noite por isso a imagem não está ficando muito boa e eu estou um pouquinho distante que é para eu conseguir falar porque faz muito barulho as máquinas com asfalto não poderia ser melhor a inauguração, olha só agora é possível andar de patins vem né filha ontem finalizou era noite, não deu para filmar direito porque estava muito escuro e a Luís já está inaugurando aqui aí depois eu acho que eles vão finalizar fazer as pinturas aqui no meio, eu acho que eles vão pintar ainda e depois quando eles finalizar tudo que eu acho que ainda falta e o povo, tem um monte de gente escondida ali essa é a casa que eu estou morando aí eu vou fazer um tour atualizado do areoré todas faltadas então gente, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui mamãe 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 meu amor tchau 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 Obrigado.